Olá pessoal, estamos aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, aqui em Juazeiro do Norte E no vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui como é a igreja aqui à noite pessoal Vê que agora já está bem tranquilo né, o período da noite, eu vou mostrar pra vocês aqui como é Aqui essa localidade à noite, eu vou girando aqui mostrando pra vocês todo o Largo aqui da Matriz né Pra vocês acompanharem e verem como é essa localidade à noite pessoal A gente vai ver agora né, entrar um pouco na igreja que está tendo missa agora né A gente vai mostrar no centro e mostrar aqui a movimentação dessa localidade da igreja no período da noite pessoal Agora está seguindo né, em direção à igreja E aqui fica diversas pousadas né, uma pousada Bela Vista que é uma pousada bem bacana Inclusive eu já gravei um vídeo mostrando aqui os preços dessa pousada E vamos mostrar aqui a igreja à noite pra vocês Ele está tendo a santa missa agora, o nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho Aí está do início Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é aqui à noite né Vou dar uma girada aqui pra vocês verem também Toda a localidade aqui Nesse período aqui à noite pessoal Tem algumas pousadas com efeito natalino né A gente vai mostrar aqui pra vocês Alegre-se a terra que era deserto Todo o Largo da Matriz né E está bem tranquilo nessa época né Mas dá pra vir vários romeiros agora A partir do dia Da segunda semana desse mês de dezembro né Começa a vir mais romeiros Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou mostrar aqui pra vocês A igreja é uma igreja muito bonita aqui Sempre né Sempre visitado A gente vai mostrar aqui A gente vai mostrar aqui E várias pessoas já aqui A igreja é uma igreja A gente vai mostrar aqui na igreja E a gente vai mostrar aqui na igreja E como está A gente vai mostrar aqui A gente vai mostrar como é Sempre tem muitos fiéis Que frequentam a missa aqui na Matriz Agora vai na lateral da igreja Deixa eu pôr aqui a lateral pessoal Da igreja Pra vocês acompanharem também aqui na lateral Está tendo a Santa Missa agora Na Matriz De Nossos Senhores das Dores É bem aqui Estamos na lateral da igreja né E logo aqui do lado É a Rua da Matriz Rua sempre movimentada Mas agora está bem calma né Vocês acompanham aqui ó Frente a Rua da Matriz Né Está bem tranquilo Sem nenhum movimento Nenhuma movimentação Tem algumas barraquinhas Que sempre ficam né Nessas localidades Aqui e aqui Eu vou mostrar aqui Mais de perto Aqui na Santa Missa De Juazeiro do Mundo Está pela Santa Missa agora E aí Você está acompanhando aqui Na Santa Missa E na Santa Missa Você está acompanhando aqui Com detalhes O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará as suas poderes, a justiça mudará a sua frente, e a sua oração há de seguir os seus céus. A igreja aqui à noite, pessoal, agora vai para fora, mostrando aqui para vocês que está com clima de chuva aqui na cidade, né? Aqui na cidade Tá bem agradável Formando nuvens Chuvosas E aqui tá bem tranquilo Aqui a gente vê também Um pouco da rua da matriz Aqui A noite A gente vai em direção aqui A tradição da rua da matriz Aqui nesse período da noite Pra mostrar pra vocês E gravar como é aqui Na localidade da matriz A noite pessoal Aqui A gente tá bem calmo Bem tranquilo A gente tem as barraquinhas Aqui no lado Sempre bem Agradável Na rua da matriz Tá bem calmo mesmo Aqui né Muito calmo E tranquilo Aqui A noite A gente vai agora Mostrar aqui um pouco Do Sesc E a esquina do Sesc E a gente Mostrar aqui A rua São Pedro Que é aqui subindo Rua São Pedro Aqui é a paz patrista Logo ali em cima E aqui vai descendo Seguindo aqui E na rua São Pedro Muito bacana aqui A gente agora pessoal Finalizar aqui o vídeo Mostrando A imagem do Padre Cícero No tronco da árvore E aqui Estamos mostrando A imagem do Padre Cícero Que apareceu no tronco Que muitas pessoas já vi Já visitaram E outras ainda não E é ainda de Juazeiro Passa aqui E muitas pessoas já colocaram as fitinhas Aqui ó Ao redor da árvore Muito bacana Então o caminhão do vídeo Bem a luz Caminhão do lixo Faz na limpeza urbana Aqui na nossa cidade De Juazeiro Os trabalhadores Opa A limpeza urbana Aqui de Juazeiro Pra você ainda acompanhar aqui Faz na limpeza urbana Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Um abraço a todos Tchau 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 Tchau